Olá, gente! Meu nome é Pedro Henrique e este canal é o Tio Pedro, para você que está pulando de paraquedas e caindo aqui nesse momento, e este quadro é o Tempo da TV. Hoje, o Tempo da TV vai contar mais uma história da teledramaturgia brasileira. A história em questão é da novela Dona Xepa, novela exibida originalmente em 1977. Portanto, no dia 24 de maio de 1977, até o dia 24 de outubro de 1977, contando com 132 capítulos. Escrita por Gilberto Braga e dirigida por Herval Rossano, Dona Xepa contava a história de uma feirante, vivida pela saudosa atriz Yara Cortes, que criava com muito sacrifício os seus filhos, Edson e Rosário. Edson vivido por Reinaldo Gonzaga e Rosália vivida por Nívia Maria. Bem, ambos tinham uma certa vergonha da mãe, Rosália mais ainda, porque Rosália, cansada da vida dura, queria casar-se com um homem rico. Ela realizou esse desejo, realmente casou-se com o Heitor, personagem de Rubens de Falco. E sua madrasta, a falida Glorinha, vivida por Ana Lúcia Torres, e que sempre arranjava um jeito de humilhar a Xepa. Xepa que sempre fez de tudo para educar os filhos, fez de todos os sacrifícios para educar os filhos sozinha, criou os filhos sozinha e fez os maiores sacrifícios para educar os seus filhos. Bem, o fato que tinha outros personagens centrais da novela, Rosália, na verdade, rejeitava a paixão que ela sentia pelo seu vizinho Daniel, vivido por Edwin Luiz. Edwin Luiz, por sua vez, acaba desistindo de Rosália. E também tinha outros personagens, como a personagem de Zeni Pereira, que era amiga de Xepa, não me recordo aqui no nome da personagem, e também do personagem de Cláudio Cavalcante, que o pai dele era o dono de uma cadeia de revistas, de uma conceituada revista, que era vivido por Enio Santos, e era casado com a personagem de Ida Gomes, que também não me lembro o nome aqui. Mas, enfim, gente, a novela foi um sucesso tremendo. Dona Xepa depois teve um remake, veio a ter um remake em 2013, que eu particularmente não gostei, que foi exibido pela TV Record. Mas, a original, Dona Xepa, que era vivida por Iala Cortes, impagável, uma personagem impagável. Teve uma reprise, não vale a pena ver de novo, na década de 80, e foi uma novela realmente que deve, e tem que ser lembrada sempre, que era aquela musiquinha da abertura, final de feira, legumes baratos meninos. E era uma música muito bonita, e a novela era uma novela muito legal, porque era um drama, e foi inspirada em uma peça, uma peça teatral, Dona Xepa foi inspirada em uma peça teatral, e uma novela realmente para ser lembrada, uma novela para ser realmente falada aqui no Tempo da TV, e lembrando que a novela foi do dia 24 de maio de 1977, até o dia 24 de outubro de 1977, contando com 132 capítulos, escrita por Gilberto Braga, e dirigida por Erval Poçano. Beleza? Então, é isso aí. Hoje eu contei um pouco da história da novela Dona Xepa, que tinha no elenco pessoas maravilhosas, Edwin Luiz, Jean-Louis Azevedo, tinha também Reinaldo Gonzaga, Isis Koshadowski, nossa, Patrícia Bueno, novela era uma novela maravilhosa, Ida Gomes, Antônio Patino, enfim, uma novela que realmente foi feita para ser lembrada, Dona Xepa, hoje a história que eu pude contar para vocês, e Rosário acabou sozinha, com tanta ambição, ela acabou sozinha, caminhando na calçada de Copacabana, o destino triste dela, mas é isso aí. Então, bom gente, esse foi mais um Tempo da TV, para você que está pulando de paraquedas do canal aqui nesse momento, canal Tio Pedro, meu nome é Pedro Henrique, um beijo carinhoso para vocês, e partiu! Prometendo voltar semana que vem, com mais um Tempo da TV, e sexta-feira com a segunda edição do Tempo da TV, com Atalizem Carreira. Beleza? Partiu, gente! E sexta-feira com a segunda edição do Tempo da TV,